E a paz do Senhor? Vamos iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença nesse lugar, pela Tua graça que nos fez acordar e porque podemos estar aqui na Tua casa, iniciando esse dia, ouvindo a Tua palavra, recebendo de Ti, e Te pedimos que o nosso coração, os nossos ouvidos possam se abrir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2 até o 4, mas você pode depois deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros versículos do livro de Abacuque. Abacuque 1, versículos 2 até o 4, diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e, assim, a justiça é pervertida. Esse livro de Abacuque é um registro da revelação que Deus fez ao profeta Abacuque antes do povo de Israel ser levado ao cativeiro babilônico. E ele foi escrito assim, em forma de um diálogo. Nos capítulos 1 e 2, a gente vê as perguntas que o profeta fez a Deus e as respostas que ele recebeu de Deus. E no capítulo 3, ele conclui esse diálogo com uma bela oração. E essas perguntas que o profeta Abacuque fez a Deus são perguntas que muitos de nós também já fizemos. Inclusive, são argumentos que eu ouço com frequência de pessoas que querem justificar o porquê elas não crerem que existe um Deus Todo-Poderoso que rege o universo. Porque se existe esse Deus, que é tão poderoso e que é tão amoroso, então por que existem as guerras? Por que existe a fome? Por que existe a injustiça, a opressão, a violência? Por que esse Deus não acaba com tudo isso de uma vez? Se ele pode fazê-lo. Ou ainda no âmbito mais pessoal, algumas pessoas se questionam se Deus realmente tem poder para fazer qualquer coisa e se ele me ama, por que ele não acaba com o sofrimento na minha vida? Se ele realmente é justo, por que ele permite que pessoas mais prosperem no seu mau caminho? E essa última pergunta foi mais ou menos o segundo questionamento de Abacuque quando Deus disse que iria usar os babilônicos para punir Israel por toda a violência, injustiça ou opressão que eles estavam promovendo no seu território. E o profeta se questiona então e questiona Deus. Mas Deus, você vai permitir que um povo, que é ainda mais ímpio do que nós, prospere sobre nós? E é o que nós vamos ler lá no capítulo 1, versículo 13. Ele faz a seguinte pergunta e a seguinte argumentação. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã são alguns ensinamentos que nós podemos extrair do livro de Abacuque sobre o tema esperar em Deus, ter esperança. Em primeiro lugar, sobre a postura de quem espera em Deus. Quando Abacuque termina de fazer esses questionamentos no capítulo 1, quando a gente vai para o capítulo 2, ele diz assim, no capítulo 2, no versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá. E que resposta terei a minha queixa. Então, nessas duas frases, o profeta nos ensina muitas coisas. Eu vou começar de trás para frente, o que ele falou por último. Ele tinha essa certeza de que Deus responde. Ele nos ensina que Deus responde. Ele diz, eu aguardarei para ver o que ele me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Ele não disse, eu aguardarei para ver se ele vai me responder. Não, eu sei que o meu Deus ouve. Eu sei que ele se importa com as minhas questões. E por isso, ele responde. Eu vou esperar só para saber o que ele vai falar. Mas eu sei que ele vai me responder. E como é a postura de Abacuque enquanto ele espera? Isso eu achei também bastante interessante. Ele diz, eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Então, enquanto eu espero, eu não saio da posição que Deus me colocou. A nossa tendência, às vezes, quando a gente se magoa com alguém, é querer se afastar dessa pessoa. E parece que, às vezes, quando a gente tem questões para Deus e está aguardando uma resposta, parece que a gente, às vezes, fica um pouco magoado e se afasta um pouco. Não quer... faz pirraça, né? E o profeta, não. Ele diz, eu vou ficar na muralha. Eu vou ficar na minha posição de sentinela. Porque eu ainda não sei o que Deus vai me dizer. Mas eu vou ficar aqui, vigiando. Inclusive, se o inimigo aparecer aqui agora, se eu estiver de guarda, eu estou pronto para resistir a um ataque. Então, essa é a posição de quem espera em Deus. E, assim, para mim, particularmente, essa atitude de Abacuque foi bastante motivadora. Porque tem várias coisas que eu não entendo no agir de Deus na minha vida. Então, são situações que eu me pergunto, mas, Senhor, é isso mesmo? É esse o processo que eu tenho que passar? Mas a Bíblia nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende todos os detalhes do processo. A confiar que Deus sabe o que está fazendo. E, até Deus trazer a revelação de qual o próximo passo a ser tomado, aguarde na posição que Ele te colocou. Porque Deus honra também a nossa constância. A nossa constância na fé, a nossa fidelidade na obra, tudo isso, Ele se agrada. E a resposta de Deus para Abacuque vem logo nos versículos seguintes do capítulo 2. Se você depois puder ler todo o capítulo 2, para você entender melhor todo o contexto, faça isso, é lindo. Eu vou ler com você agora os versículos 2 e 3 do capítulo 2, que diz assim. Então, o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, primeiro o profeta diz, Deus diz para o profeta, olha, você pode escrever o que eu vou falar agora, mas escreve mesmo, grava na madeira de modo legível para todo mundo entender. Tem algumas versões que dizem até quem passar correndo tem que conseguir ler o que você está escrevendo aí. Porque Deus tem compromisso com o que Ele fala, né? Está registrado aqui e depois Ele não vai dizer que não falou, né? De jeito nenhum. Todas as promessas escritas nesse livro aqui vão se cumprir exatamente como estão escritas aqui. Então, por isso que Deus fez questão de deixar registrado. E Ele garantiu que esses escritos, essas promessas chegassem até mim, até você, tantas gerações depois que foram escritas. Porque quantos livros você conhece escritos há cerca de 4 mil anos que estiveram já durante tantas gerações e estão até hoje entre os mais lidos do mundo? Já parou para pensar nisso? Quantos livros você conhece nessa condição? Abacuque nem sabia que o que ele estava escrevendo lá ia fazer parte do maior fenômeno literário de todos os tempos. E qual foi o conteúdo, então, do que Deus falou? Ele diz, a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Abacuque, ele queria ver o juízo de Deus. Ele estava clamando pelo juízo de Deus. E Deus disse para ele, olha, esse juízo vai ser executado em duas partes. Primeiro eu vou executar o juízo sobre Israel. E para isso eu vou usar uma nação mais ímpia do que vocês. Para trazer o meu castigo sobre vocês. Mas depois, essa nação também vai sofrer o seu juízo. Mas só quando chegar o tempo designado. Eu já vou deixar a sentença deles também por escrito. Esse é o meu compromisso, que ela não vai falhar. E pode ser que pareça para vocês que está demorando. Mas esperem. Porque ela tem um tempo determinado. E não vai se atrasar. A gente tem essa impressão, às vezes, que a promessa de Deus está demorando a se cumprir. Mas no cronograma do céu, não está atrasado. No cronograma de Deus, não está atrasado. Então é importante que a gente entenda isso. Deus não atrasa o cumprimento da sua promessa. Mas ele também não vai adiantar só porque eu não tenho paciência de esperar. Ela vai se cumprir no tempo que foi determinado por Deus. A gente, quando se trata de juízo contra os nossos inimigos. A gente tem muita pressa, né? A gente quer ver logo Deus executando. Mas quando é para executar o juízo dele na nossa vida, aí a gente quer misericórdia. Quer que Deus seja longânimo. Não, espera, Senhor. Até aquele grande dia até lá, eu dou um jeito nisso aí, tá? E a esse respeito, o apóstolo Pedro também fala algo muito interessante. A gente pode ler lá na segunda carta de Pedro. No capítulo 3. Que fala também sobre o tempo do cumprimento das promessas de Deus, né? E aqui mais especificamente a promessa da sua vinda. Capítulo 3, versículos 8 e 9 de segunda Pedro. Diz assim. Então, a perspectiva temporal de Deus é totalmente diferente da nossa, né? E não tinha como ser diferente, porque o nosso tempo de vida aqui na Terra, ele é limitado. Mas Deus, ele tem a perspectiva da eternidade. Então, por isso que Pedro fala. Para Deus, mil anos, para nós, são como um dia para Deus, né? Ele não tem essa pressão do tempo que nós temos por a nossa vida que está limitada a 100, né? Quem viver bastante vai viver 100, 110. Então, Deus tem essa perspectiva da eternidade. A única coisa que nos ajuda a vencer essa incredulidade que quer tomar conta do nosso coração, enquanto as promessas de Deus ainda não se cumpriram, é a esperança. A esperança faz a gente vencer essa incredulidade. E a evidência de que a gente tem essa esperança é quando a gente pode se alegrar apenas pelo fato de saber que Deus me fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Então, eu ainda não vi o cumprimento, mas eu já me alegro porque eu tenho esperança nesse Deus que é fiel, né? E como Abacuque conclui na sua oração lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, que todos nós conhecemos, né? Muitos de nós conhecemos essa linda conclusão da oração de Abacuque. Ele diz assim, versículos 17 e 18, capítulo 3. Aleluia! Amém? Então, o que eu gostaria que nós guardássemos no nosso coração nessa manhã a respeito do esperar em Deus, né? Do ter esperança, é que primeiro Ele já ouviu as nossas petições. Não saia da posição que Ele te colocou enquanto você espera Ele responder, porque Ele vai te responder. E se Deus já te prometeu algo, não desanime quando aos seus olhos essa promessa está demorando a se cumprir, porque no cronograma dEle não está atrasado, não está atrasado. Deus conhece a tua necessidade e Ele sabe como lidar com isso. Peça a Deus nesse tempo para Ele renovar a tua esperança, para que você possa se alegrar, né? Como Abacuque fala, olhando ao redor e não vendo nada daquilo que você pediu. E você, mesmo assim, possa dizer, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que esse Deus vai me salvar, vai me resgatar, vai me tirar dessa situação. Então, eu estou olhando ao meu redor, não estou vendo nada do que eu pedi, mas eu estou alegre, porque eu tenho essa esperança. Amém? Amém! Então, vamos orar nesse sentido e que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar no seu coração. Amém! Senhor, nós te damos graças. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez renova as nossas esperanças e nos traz essa paz, essa alegria, essa confiança de que o Senhor está conosco. Mesmo quando nós olhamos as situações da nossa vida e sabemos, Senhor, que o Senhor ainda está no meio de uma obra, trabalhando na nossa vida, Pai, e fazendo algo lindo. Quando nós olhamos para trás e vemos de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou e o tanto que o Senhor já transformou na nossa vida. Nós só podemos agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós temos essa promessa da salvação, essa promessa de um dia nós nos encontrarmos contigo e passarmos a eternidade ao teu lado, Pai. E isso não por mérito, isso simplesmente porque o Senhor nos amou e nos deu essa graça. Senhor, eu quero te pedir que nessa trajetória, Senhor, que é a nossa vida, esse tempo que o Senhor nos deu de vida aqui na Terra, que nós possamos aproveitá-lo, gozar dessa vida, Senhor, mesmo diante das dificuldades, Pai. Porque essas coisas são infinitamente menores do que todas as bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. Então, te pedimos que a tristeza não venha a tomar conta do nosso coração quando nós aguardamos o cumprimento das tuas promessas na nossa vida, Pai. E que nós possamos nos manter na posição que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos colocou, Pai. Que nós possamos permanecer no centro da tua vontade para que a gente possa receber as bênçãos no tempo que o Senhor designou. Para que a gente não se afaste do cumprimento da tua promessa. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todas as nossas petições. Tu sabe, Senhor, tudo o que nós precisamos, Pai. E te pedimos que console os nossos corações no tempo da adversidade. E nós queremos nos regozijar, Pai, viver uma vida de plenitude, apesar de tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigada pelo teu perdão, pela tua paz. E te agradecemos, Senhor, por essa esperança que é tão viva. De que um dia nós vamos nos encontrar contigo e poder te abraçar e te dizer pessoalmente, olhando nos teus olhos, obrigado, Senhor, pela tua graça que me resgatou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.